Outra pergunta aqui do Luiz. Ele pede para você, se você puder falar um pouquinho mais para um leigo, explicar o que é um Exu. Porque as pessoas têm tanto medo, às vezes, do que o Exu, o cara já se treme. Ah, eu explico. Essa foi uma outra briga. Essa aí foi uma outra briga do Rubens. Até você me lembrou. O Rubens, quando criou os 14 orixás e tudo mais, ele criou também o conceito do Exu. Então, ele colocou dentro desse... Dentro do Exu, ele colocou Orixá Exu. Para nós, Exu é um orixá, não é um catiço. Então, existe uma divindade que está acima de Exu, que nós chamamos de Merhor, que é Exu. E Mahor, Pombagira. Então, é uma divindade que a gente cultua na magia. Eu não cultuo Exu na magia. Eu cultuo Mahor ou Merhor, que são a divindade Exu. Orixá Exu. Desse Orixá Exu, veio todas as linhas de Exu. Exu sempre foi meio assim discriminado e tal. Por quê? Quando você fala de Oxóssi, você fala de Caboclo. Puxa! Quando você fala de Exu, Exu é Exu mesmo. Ninguém entra nesse conceito de Mahor, Merhor, de divindade. Então, Exu sempre ficou como se fosse ele mesmo. Mas existem energias muito acima dele que controlam isso. Bom, estou falando de Exu. Eu vou fazer aqui um paralelo para vocês entenderem. se você está na sua casa, de repente tem uma greve de lixeiro. Parou o lixo em São Paulo. Eu tenho um lixo na minha casa, eu vou acumulando, chega uma hora, eu pego aqueles sacos de lixo, coloco na rua, vou colocando na rua, aquilo lá vai me dando mau cheiro, aquilo lá vai me dando barata. Fica uma situação incontrolável, aquela energia na frente da minha casa. Quando passa o lixeiro, acaba a greve, você está, graças a Deus, você vê aquele barulho do lixeiro, recolhendo aquele lixo todo, você fala, puxa, estamos salvos, eu vou poder dormir, eu vou tirar essa energia do fim da minha casa, esses ratos, essas energias todas, porque os lixeiros voltaram. Você fica imensamente grato. Exu, desculpa, pai, é exatamente a mesma coisa. Ele é aquele que tira essas energias sobrecarregadas nossas, que ninguém tira, e conduz para um outro lugar. É por isso que chama Exu, Exu, ele tira, ele é o dono do vazio, ele tira da matéria e joga para o vazio isso. Então, Exu, na criação, é exatamente isso, é aquele que nos tira a nossa sobrecarga de energia, para que a gente possa conduzir isso. Cada orixá está ligado a uma energia de Exu, que faz essa ponte para descarregar especificamente de cada orixá, e ele tem esse papel na natureza, de remover ou tirar uma coisa que está aqui e levar para o outro lado. Ele é o eixo, ele é a ponte entre dois momentos. Então, ele é uma figura principal na Umbanda por causa disso, ele foi muito mal caracterizado, nariz e tal, tanto é que na Umbanda não existe a cultura do diabo, nós não temos o diabo na Umbanda, cristão, mas o Exu não é um diabo. Eu falo Lúcifer, todo mundo, mas é um marketing, ele chegou para mim e falou, qual o nome mais chatinho que todo mundo vai ficar com medo? Dá Lúcifer, então eu vou te chamar de Lúcifer, ele podia chamar de Exu, não sei o que, ou Bezebu, para nós é exatamente a mesma coisa, a gente não tem essa visão do Bezebu, de Lúcifer, de Demiurgo, para nós é a mesma coisa que o Caveira, que o Tranca Ruas, que não muda nada, só o Marcos, um pouco do nome, mas são Exu de trabalho, igual a qualquer outro Exu. Então, Exu tem essa característica e a Umbanda, nós trabalhamos com eles de uma maneira muito positiva, Exu é a vitalidade, vitalidade. Quando Exu estava na África, o símbolo dele era o falo, falo, toda aquela coisa que faziam, que falo, sacrifícios. Quando Exu veio para o Brasil, a Igreja Católica e outros quiseram transformar num demônio. Aí, ah, foi chifrinho, e não é nada, são homens e mulheres lindíssimos. E deram um tridente para o Exu, falou, você apareceu o diabo. O Exu deu graças a Deus, falou, porra, na África, não falo. Aqui, eu tenho um tridente porque eu sou tripolário, eu tenho energia positiva, negativa e neutra. O Exu deu pulos de risada. Então, para Exu, aqui no Brasil, é a coisa mais maravilhosa que existe, porque ele ficou neutro na essência, ele é ativado como neutro, eu ativo ele para um lado ou para o outro. Na África, não. Então, para Exu, é uma maravilha. Então, a maneira que nós encaramos Exu é uma maneira assim como se fossem nossos pais. Eu tenho ele no terreiro assentado, os médios. na minha casa, eu faço gira de pombagira com os médios homens, gira de Exu, para nós é indiferente pombagira de Exu. Eu tenho gira só de pombagira. Eu, barbudo, vou lá com a minha pombagira, eu tenho uma pombagira do Cruzeiro. Incorporo ela, me sinto maravilhosamente bem com a minha pombagira e não temos absolutamente nada. Então, Exu, ele sempre foi muito mal colocado nisso, o medo, mas não tem nada de medo. Ele é o mais humano dos humanos nossos, as pessoas mais parecidas com o músculo. E é só uma questão da índole da pessoa de como tratá-lo. Então, se a pessoa tem uma índole boa, você vai ter um Exu muito bom, você vai ter um Exu educado, trabalhador, de lei, que está ajudando as pessoas. Se você é uma pessoa de má índole e tudo mais, como qualquer entidade da esquerda em qualquer tipo de magia ou religião, você usa ele para o outro lado. E o Luiz Tenório está perguntando qual é a visão do Rubens e da Umbanda Sagrada sobre os encantados, os seres que não tiveram passagem humana? Então, para nós, o Ere é um encantado. O Exumirim é um encantado para nós. Então, nós acreditamos piamente nessa realidade. Os Exumirins, para nós, são seres que é o nada, que é o vazio, aliás, e são seres encantados. Eles nunca encarnaram, como os Ere também não. Não existe na criação, do lado espiritual, crianças correndo, pulando, você quando morre como uma criança, desencarna, depois você é resgatado pelo seu corpo físico como adulto, não existe esse conceito. E os encantados estão em tudo na Umbanda. Então, os Ere são encantados. Quando eu abri o meu centro, você se lembra, a primeira gira que eu fiz foi para Ere, para os encantados. A última gira do ano para Ere. Ere é uma das linhas que eu mais gosto de trabalhar dentro da Umbanda. Todo mundo fica meio assim, mas para mim, é uma das linhas mais preciosas que tem na Umbanda, essa linha dos encantados, dos vereiros. E para o Umbanda é totalmente assim, puta, cutuado e tudo mais. E aí tem um...